Mais um filme aqui no Sites, o Hora de Trazer, o Primer, filme sobre viagem no tempo, esse filme que tem muita coisa pra comentar com toda certeza devido a sua complexidade, é um filme bastante complexo, daqui a pouco eu trago os comentários pra você. Primer, então, confesso que não encontrei a tradução dessa palavra para o nosso português, encontrei algo como reverso, mas sem certeza dessa tradução, se alguém souber aí, por favor, colabore conosco e deixe nos comentários. O filme, na verdade, não foi, pelo que eu percebi aqui, não foi nem traduzido para o português, ficou lá nos Estados Unidos mesmo e ficou apenas legendado, não tem a questão da dublagem. Que bom, né? Quem é fã de filme original, tenho certeza que entende a minha ironia, não é verdade? Bom, dito isso, Primer, vamos começar com a sinopse dele. Dois engenheiros, o Aron e o Eib, suplementam seus dias de empregos com projetos de tecnologia empresarial, trabalhando fora da garagem de Aron. Durante um tal esforço de pesquisa envolvendo a redução eletromagnética de objetos de peso, a diminuição de massa, os dois homens descobrem acidentalmente um efeito colateral que liga o tempo A para o tempo B. Está complicado? Amigo ouvinte, é, mas é isso mesmo, esse é o objetivo, já vou te explicar. Eib, então, refina esta prova de conceito e constrói um aparato de tempo estável, chamado a caixa, dimensionado para acomodar um sujeito humano. Eib usa essa caixa para viajar seis horas em seu próprio passado, como parte desse processo. O Eib original fica incomunicável em um quarto de hotel, de modo a não interagir ou interferir com o mundo exterior após Eib original entrar na caixa. Esse texto que eu acabei de ler aqui no final também pode se referir aos dois, tanto Eib como Aron entrando na caixa e ficando incomunicáveis no quarto de hotel. Que existem vários momentos do filme, que somente assistindo e assistindo várias vezes para você conseguir entender. Eu estou assistindo pela quarta vez agora esse filme, daqui a pouco eu explico sobre a sua complexidade. E depois de fazer esse trabalho aqui de gravação deste áudio, confesso que eu vou querer assistir mais uma vez. Após tudo que eu pesquisei e encontrei sobre o filme, quero assistir novamente para pegar mais detalhes. Enfim, então os dois acabam acidentalmente descobrindo uma forma de viajar no tempo. Mais um filme então sobre viagem no tempo que existe e eu trago aqui para você. Eles constroem essa caixa, a diferença desse filme é que a caixa funciona da seguinte maneira, resumindo aqui para você. O filme inclusive foi feito porque o Shane Carruth, que é o diretor, ele é o produtor, o roteirista e também tem o papel principal. Ele fez tudo e até atuou, né? Ele estava descontente com a forma com que o cinema trata a viagem no tempo. Então ele resolveu fazer um filme mais, digamos assim, realista e explicando tudo dos mínimos detalhes. Por isso o filme é bastante complexo de se entender, principalmente assistindo a primeira vez. Então a base da questão da viagem no tempo deles é o seguinte. Você está aqui neste momento, você liga a caixa. Aí você fica dentro de um quarto de hotel escondido para você não interagir com ninguém com o passar do tempo. Aí daqui a algumas horas ou dias, você sai do hotel, vai lá onde a caixa foi ligada, desliga ela, entra na caixa, liga novamente e aí você vai voltar para o momento em que você ligou a caixa. Então segundo este filme, a viagem no tempo só é possível a partir do momento em que a caixa foi ligada. Inclusive isso tem muito a ver com ciência. Existe essa teoria, se a viagem no tempo fosse possível, só seria possível a partir até o momento em que o artefato do tempo foi ligado. Então é exatamente isso que eles contam aqui nesta história de viagem no tempo. Essa história é diferente do que vemos, por exemplo, no filme De Volta para o Futuro, onde você vai no painel e digita o ano, o dia, o ano e o mês, a hora inclusive, do momento que você quer partir. Aqui a história é um pouco mais realista. Paro por aqui a sinopse, vamos trazer a ficha técnica do filme. Ele foi produzido em 2004 nos Estados Unidos, 77 minutos de duração. Confesso que eu encontrei este filme uns anos atrás, lá na primeira vez que eu assisti ele. Lendo na internet, alguém comentou que este é o melhor filme sobre viagem no tempo. Aí, claro que este melhor, esta palavra melhor, ela tem várias interpretações, depende do ponto de vista. Ele pode ser o melhor no sentido realista. Claro que se você for contar a melhor obra cinematográfica, a realidade é uma coisa. Cinema é outra coisa. Muitas vezes depende de quem está ouvindo isso, quem está assistindo o filme, pode ter o melhor com um significado diferente. Este aqui é o melhor no sentido do realismo. Ele é um filme realmente que nos traz um realismo maior do que outros filmes já trouxeram. Bom, 77 minutos de duração então, é curtinho, uma hora e pouquinho. Mas assistindo realmente parece longo, porque pela complexidade realmente essa é a palavra do filme. Direção então do Shane Carruth, como eu disse ele é o diretor, produtor, roteirista e também participa no elenco junto com o David Sullivan, no papel principal. Gênero drama, thriller e ficção científica, foi lançado em 8 de outubro de 2004, lá nos Estados Unidos, idioma inglês. Como eu disse, não achei ele dublado. Orçamento, olha só que interessante, 7 mil dólares. Apenas essa mixaria para o cinema de 7 mil dólares, arrecadou 424 mil dólares. E mostra o sucesso que ele teve. Sem fazer propaganda, foi apenas no boca a boca, ganhou prêmios e acabou sendo assistido por muita gente. Só 424 mil, você pode pensar, mas é um filme que não teve mídia ao seu lado. Ele cresceu sozinho, no boca a boca, como eu disse. Foi um enorme sucesso aqui nessa área. Enorme, levando em conta então o seu orçamento super limitado. Vamos trazer antes dos pontos negativos e positivos, vou trazer aqui alguns comentários sobre o filme. Ele é um desafio cinematográfico para você. Você que está ouvindo este áudio e está pensando em assistir o filme, é o seguinte. Você não é um filme que você vai ficar conversando com o namorado, a namorada. Não vai ficar desatento. Você precisa ficar atento do começo ao fim. Não dá nem para comer pipoca. Se você mastigar uma pipoca, você não vai conseguir escutar o áudio. Está sério? Porque o filme não te dá descanso. Do começo ao fim, você tem que ficar atento para poder entender. E eu já te digo de antemão, você não vai entender o filme na primeira vez, nem na segunda. Talvez não na terceira. Eu estou na quarta vez já assistindo e quero assistir a quinta e vou assistir a quinta para conseguir entender outras coisas que eu li aqui sobre ele, que eu pesquisei. Inclusive eu vou fazer nesse filme que eu não fiz em nenhum outro. Já estamos aqui próximos a 100 filmes contados aqui no site. Lembrando que todos eles você encontra em www.divulgueconosco.com.br Basta pesquisar lá, filmes by Ariel. Nesse filme eu vou deixar abaixo perguntas e respostas sobre este filme. E também vou deixar abaixo 25 paradoxos sobre a viagem no tempo. Se a viagem no tempo fosse possível, existem 25 paradoxos que eu listei aqui. Eu conhecia menos que 25 antes de pesquisar. E realmente são 25 paradoxos bem interessantes. O que é um paradoxo? Vou citar o mais comum de todos. Se você viajasse, você aí que me ouve nesse momento, viajasse no tempo, fosse para o passado e ir. O paradoxo mais famoso de todos é o paradoxo do avô. Então, supondo que você volta no tempo e mata o seu avô lá quando era criança. Como você nasceria? Como você inventaria a máquina do tempo? Como você viajaria no tempo e como você mataria o seu avô? Então, isso é um dos paradoxos, um dos 25 paradoxos que você encontra. Basta descer aí e você vai encontrar. Certo? Então, está aí. O filme esse é um desafio cinematográfico. Dizem que o diretor, o Shane, estava incomodado com a forma superficial que o cinema trata. Viagem no tempo. Aí ele ficou com esse projeto guardado desde a faculdade, junto com a poupança dele, 7 mil dólares, que é o que ele tinha, para fazer um filme mais realista. E realmente, realista, ele é igualmente proporcional ao realismo à sua complexidade. Já aviso você, se você não quer, se você quer assistir um filme como Passatempo, você nem assista esse. Agora, se você quer assistir um filme para aprender alguma coisa, para usar seu cérebro, pode ter certeza que esse filme faz o seu cérebro aumentar até de tamanho, digamos assim. Porque você vai pensar muito. Realmente é um desafio espetacular para quem gosta de cinema e gosta de pensar sobre o que está acontecendo. Certo? Mais um comentário do filme. É o que eu falei antes sobre a questão dos 7 mil dólares. Ele usou apenas 7 mil dólares nesse filme. Inclusive, ele pensou em desistir várias vezes, porque ele fez tudo sozinho. Fazia a gravação, depois precisa editar, precisa... Todos os termos técnicos do cinema que eu nem entendo. A questão da cor, a questão da conversão. Enfim, tem vários momentos aí. Não é só gravar e está pronto. Você tem muito trabalho a fazer. Ele fez tudo sozinho. Ele pensou, inclusive, em desistir em vários momentos. Sorte nossa que isso não aconteceu. Não é verdade? Ele deve ter voltado um tempo e dito para o seu eu do passado. Ó, continue o trabalho, porque vai ter um sucesso. Esse filme, inclusive, foi gravado com amigos e familiares dele. Ele utilizou para não gastar também. Não tinha como gastar com atores. Outro ponto interessante, que eu não vou citar como negativo nem positivo, apenas comentário. Pontos que fazem você pensar sobre as possibilidades de uma viagem no tempo. Tenho certeza, o ser humano, ele sempre diz que ele não deu certo. O ser humano, a primeira coisa que iria pensar, a maioria das pessoas pensa já em ganhar dinheiro. Você volta no tempo com o resultado da loteria, por exemplo, ou das ações da bolsa de valores, como acontece no filme. Você vai lá e joga, ou você vai lá e investe naquela ação que vai lhe render muito dinheiro. Infelizmente, é o primeiro pensamento que o ser humano tem, ganhar dinheiro. E aqui no filme não é diferente. Então, esse filme faz você pensar sobre as diversas probabilidades. No filme Efeito Borboleta, que eu trouxe também aqui no site, eu comentei bastante sobre isso. Não vou repetir o mesmo item. Você procure no site, você vai encontrar. Tem os três filmes lá. Trilogia Efeito Borboleta, em que eu comento as inúmeras possibilidades e os inúmeros problemas. Que, se fosse possível viajar no tempo, cientistas dizem que é, que talvez um dia seja, todos os problemas que podem chegar. Aí tem uma questão no filme que ele fala, né? Ah, eu gostaria de dar um soco no meu chefe para sentir a sensação e depois eu volto e não faço mais. Interessante. As possibilidades, então, da viagem no tempo. A questão da complexidade, que eu vou citar daqui a pouco para encerrar os comentários, se refere ao fato, o filme não é didático. Ele não é voltado para a forma, a formatação didática, como é comum nos filmes, na maioria deles, pelo menos. Parece que o diretor não se preocupou com isso. A preocupação principal dele é a questão técnica. Ele extrapolou na questão técnica, a linguagem extremamente técnica, se preocupando em mostrar isso e não ser didático. E outro detalhe interessante também que o filme traz é a questão da amizade. Os dois amigos, para ver como o ser humano, já citei antes a questão, o ser humano não deu certo, não é verdade? O ser humano realmente é muito complicado. A amizade espetacular dos dois, especial dos dois. E quando surge a máquina do tempo, os dois se mostram egoístas. Os dois, ambos, logram, ludibriam, digamos assim. O outro, cada um criando a sua máquina separada para poder ele dominar a situação. E, no fim, até a amizade deles acaba sendo destruída. Isso é bem mostrado também aqui neste filme Primer. Mais um comentário. A questão que eu disse aí sobre a complexidade do filme. Todo filme sobre viagem no tempo é complexo. Não adianta, todos eles são. São complexos, complicados, confusos, estranhos. Mas Primer nos surpreende. Esse consegue ser o mais complexo de todos, me arrisco a dizer. Certo, dito, trazido esses comentários, vamos aos pontos negativos e positivos. Eu vou trazer dois, um de cada. Um ponto positivo e um ponto negativo. O ponto positivo desse filme... Não, eu vou trazer dois, me lembrei de mais um agora. Um outro ponto positivo é a questão... A questão do realismo dele. Esse é um ponto positivo que eu vou deixar destacado aqui. Só para que os pontos positivos vençam os pontos negativos, dois a um. Então, o realismo do filme é um ponto positivo. E o outro que eu já tinha assinalado aqui, a questão do desafio. O filme, para quem não gosta de desafio, pode ser um ponto negativo. Eu gosto de desafio, então, para mim, é um ponto positivo deste filme. Você é desafiado a entender. Você não pode nem respirar direito durante o filme, porque se você respirar, você perde um momento. Certo? Ponto negativo também é ambíguo. A linguagem deles é muito rápida, muito difícil de entender. Então, vou colocar aqui como negativo para aquelas pessoas que não vão nem assistir o filme, porque eu já disse que é difícil. Então, para essas pessoas, a linguagem é um ponto negativo. Para quem, como eu disse antes, gosta de ser desafiado, pode até ser um ponto positivo. Certo? Já falei bastante. Já durou 13 minutos esse áudio. Acho que é o recorde de todos aqui do site. Vamos encerrar com a nota. Fiquei bastante pensativo. Esse é um momento difícil, né? Dar nota para um filme. Lembrando que aqui eu sempre trago a nota de acordo com o que eu achei do filme, se ele me prendeu a tela. Eu ia dar cinco estrelas para ele. Mas, como o critério aqui é o fato dele me prender a tela, me fazer assistir, já que eu já assisti quatro vezes e quero assistir a quinta, meu amigo, não tem como dar nota menor do que seis estrelas, na verdade. O filme que faz você assistir seis vezes é porque ele é muito bom. Vou repetir a palavra. Espetacular. Primer 2004, assista se você se enquadrar no quesito desafio. Tá certo? Um abraço. Até a próxima.